Música Joaís, regente da Fansib, chegou a hora, Fansib estreando no campeonato 2017, fale um pouco da gente, a expectativa. A expectativa é a melhor possível, estamos em ponto de bala, para fazer um campeonato com êxito esse ano. O que é que podemos esperar da primeira apresentação de vocês hoje no ano? A esperar o melhor possível, com garra, com entusiasmo, e é isso aí. Bom, boa sorte, esperamos que façam uma boa apresentação. Agradecimentos, primeiramente a Deus, ao secretário de educação Marivaldo do Amaral, ao vice-prefeito Nenhum Caípe, e ao nosso prefeito Evandro Almeida. Mensagem, enquanto tiver um falsimeiro de pé, sempre haverá luta diante de todos os obstáculos a ser superado, pois um guerreiro de pé nunca gela. Com vocês, com vocês, Fansib, em julgamento! Se Jesus está comigo, comigo Jesus está! Se Jesus está comigo, contra mim ninguém será força, raça, só, sim, é, Bahia, Brasil! E, Bahia, Brasil! E, Bahia, Brasil! E, Bahia, Brasil! E, Bahia,quinho! E, Bahia, Brasil! Música 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 Música